E aí galera, hoje nós vamos começar aqui com Lara Fudcroft, isso aí Lara, chama aviãozinho, aviãozinho vindo, vem avião, vem avião, vamos, nós vamos, ai Thor, que doma mãe, tinha que ser o Thor, que doma mãe, puta que me pariu, o Thor fodeu com tudo, agora a gente não sai mais daqui, a Lara Fudcroft, corre Lara, corre Lara, some Lara, vai Lara, vai, vai, corre, corre, por um segundo aí, corre, olha pra trás, ai, não vai, não vai, não vai, não vai, ai meu pai pariu, ai dá uma época, olá, ai tá ralando, ala na busoca, puta que me pariu, a bus DOT卷, tá ralando tudo, puta que me pariu, corre, ia pra cá, vai pra lá, ai fodeu, ai puta que me pariu, voltou, voltou, a była a busBA todo tá ralada, agora ralam, poguei as fotos, vi, rala, rala, VIZIA, vai pra cá, vai pra lá, vai, vai pra cá, vai lá, puta que me pariu, vai pro lad, vai pro outro, DIZIA, Calma, calma, calma Segura, segura, segura Isso, segura, não cai não Não cai não, fica aí Isso, isso Ai que Deus, pula, corre Corre, 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 pula Puta que me pariu Ainda bem que ela conseguiu Ainda bem que ela desviou Puta que me pariu Agora tá seguro Agora tá tranquilo, tá tranquilo Calma, calma Isso, levanta Levanta, tá tudo bem Isso aí Vai, vai escuder também, cuzão, vai Não vou escuder sozinha não, hein Uhul Coziguinha, malara, foi de clavos e só se fode nesse vídeo, galera Puta que me pariu Bom, galera, depois de ter ralado toda a bluzunfinha Vamos aqui no rio pra dar uma refrescada Isso, tradeiradinha Não, não, puta velha Puta que me pariu Não, não, segura Lara foi de clavos e segura Não, não solta não Solta não, segura Isso, vai dar, garota Vai dar, garota Segura Não, não vai, não vai Segura, segura Ai, ai Ai, tá quebrado Ai, tá quebrado Ai, deu merda Segura Puta que me pariu Caiu Ai, segura Não, não, não vai não Segura, isso, isso Desvia, desvia Mostra que você é boa Vai, desvia Vai pro lado Vai pro outro Desvia Ai, atira Isso, isso, garota Segura, desvia, desvia Ai, vai dar merda Ai, ai, ai Puta Que me pariu Segura Isso Ai, ai Segura, vai pro lado Tá brota Atira de novo Atira Segura Segura Ai, tá tudo bem Tudo bem Tá tranquilo Tá rodando Tá rodando Tá rodando Tá rodando essa merda Puta Ai, pega o paraquedas Pega o paraquedas Vamos, Lara Você consegue Ai, ai Tá caindo Puta Vai, tá quebrando Tá quebrando Pega Pega o paraquedas Vai Vai, pegou Isso, isso Pegou Pegou o paraquedas Pegou Ai, puta Que me pariu Caiu Segura, Lara Segura Isso, abre Não 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 Abre Não Abre 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 Isso Você consegue Isso Devia 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 Que você consegue Puta Mera Devia Vai Vai Que você consegue Vamos Segura 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 Ai, rodou Ai, rodou Rodou para um lado Rodou para o outro Segura Segura Ai Ai, puta Mera Girou Puta Que me pariu Segura 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 Que me dá Mera Ai, rodou Ai, foi para um lado Segura Não, não, não Puta Mera Galera Depois dessa Eu vou ter Embora Chega Não sei Não vou jogar mais Tchau Pra vocês Para Fudicroft Está toda ralada Toda ferrada Não deu certo Tomar o banho Tchau